DJ Ruiba DJ Ruiba DJ Ruiba tá aí DJ Ruiba tá aí DJ Ruiba tá aí Sem percar de tempo Vou me explicar arranho o violão Fumo do bom e sobre nós Eu começo a lembrar nome do amor Tosse inspiração todas as mesmas Entra em Deus um milhão Tá velado o DLN RP pode ir pra Tirir sem placa um gorola na sala Desacreditou de acreditar Sou mais um cível com o mundo escutar Lapidado por Deus os bagulcantes Cada letra uma bala bala de AK Mas na recaída a lágrima rola E até penso que eu peço em ligar Quem diz que o orgulho deixa Esquipo no disco do eu diz cá Me chamar, me chamar Vendo que sou eu ela desligar E depois de uns dias Ia retornar Deixa pra lá Vai se arrepender, já veio junto chorar Se falar que é fã, seu fim nos tirar Vou logo avisando sem muito gostar Hoje eu sou dela sem querer tirar E sobre nós deixa pra lá Mente fez dinheiro ver o mundo girar Hoje eu só quero viver a vida Quer saber de me visualizar Mas na recaída a lágrima rola E até penso que eu peço em ligar Quem diz que o orgulho deixa Esquipo no disco do eu diz cá Me chamar, me chamar Vendo que sou eu ela desligar E depois de uns dias Ia retornar Deixa pra lá DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E depois de uns dias 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 E depois de uns dias